Lucas Bissoli se desculpa de novo com Linda Quebrada por erro, equipe do brother se pronuncia Isso aconteceu porque ontem o Lucas, durante a festa dele, acabou se referindo no masculino A Natália e a Lina, falou assim, vocês dois E aí a Lina acabou ficando muito bolada com isso, acabou tendo uma discussão Não foi muito pesado, mas foi uma conversa meio, foi um climão que aconteceu Depois também conversou bastante com a Slo, e tá aqui agora a Lina e o Lucas se abraçando Lucas, o atual líder do BBB22, acordou há pouco tempo e foi cumprimentar os brothers, em especial a Linda Quebrada O Capixaba pediu desculpas para a cantora mais uma vez, após ter errado o pronome dela durante sua festa da liderança na última madrugada E aí Lina, meu Deus, bom dia, como você está? Começou ele abraçando a sister Bom dia, estou bem e você? Disse a Lina, mais ou menos Desabafou o Lucas e a cantora disse Fica bem, queria dizer que eu não queria pesar na sua... ontem não, tá? Tipo na sua mente, né? O estudante de medicina então voltou a pedir desculpas Me desculpa mesmo, desculpa, se eu tiver que vir aqui para magoar alguém, eu vou embora, tá ligado? Disse o Lucas Eu sei que não foi por isso, por isso que eu quero falar que sinto muito por ter pesado Veio um monte de coisa na minha cabeça, você entende? Disse a cantora e os dois seguiram abraçados Eu entendo, respondeu o brother, fiquei muito feliz de você ter falado comigo, gosto muito de você, muito mesmo Declarou a Lina Também muito, me dá vontade de ficar excluído hoje o dia inteiro Desabafou o Lucas Não faça isso, disse a Lina Vamos treinar? Convidou ele Hoje, vamos, disse a Lina Equipe de Lucas se manifesta Nas redes sociais, a equipe do Capixaba se manifestou Apontando que o erro de Lucas foi uma violência contra Lina Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de Lina nesse momento Lucas errou e ponto Independente de intenção, esse erro foi uma violência Lina é uma mulher que merece ter o seu direito respeitado A ela e suas ADMs oferecemos nosso carinho e respeito Para a torcida do Lucas, pedimos apenas respeito e acolhimento pela dor da Lina Que possamos apenas emanar amor e carinho a ela Disse aí a equipe do Lucas através aí do Twitter O emoji do Lucas é uma cueca, gente? É sério? O emoji do Lucas é uma cueca? Azul? Que doido Agora que eu percebi Eu não tinha parado pra pensar qual era o emoji do Lucas Não tinha visto, pelo menos, até então É uma discussão, gente Tem gente que fala que não é pra tanto Tem gente que fala que realmente é muito pesado e tudo mais É toda uma discussão muito tensa, né? É aquilo que a gente fala Ofendeu a mulher? Ofendeu A Lina acabou ficando ofendida Foi a intenção? Eu acredito que o Lucas é um cara preconceituoso Escroto, babaca, transfóbico, homofóbico e tal Acho que não, né? Na minha visão é nítido que ele não teve a intenção de machucar Mas machucou É complicado É muito complicado essas situações, gente É uma sunga, Camille Vilano É uma sunga Adalto, eu não queria muito dinheiro Só queria ter uma casa pra não ter que pagar aluguel Só isso bastava, disse a Lenda Silva Boa noite, Adalto Saudades aqui de volta Disse Angela Costa Valeu, Angela Keilo L, então Adalto Você viu a filha do Arthur tá na UTI? De novo? De novo, Keila? Não vi, não Deixa eu ver aqui, ó Mayra Card Filha Aconteceu isso há um tempo atrás Tá não, gente Tá não? Onde você viu isso? Aconteceu isso lá no início, na primeira semana Ela teve, né? Ela acabou ficando internada Passou uma noite na UTI, sim Lá na primeira semana do BBB Tanto é que a Mayra falou que não conseguiu nem ver a entrada do Arthur Foi logo no dia que o Arthur entrou Que o Arthur, a Lina e a Jade entraram depois Por conta do Covid Lembra? Foi isso Mas isso daí é fake Muito cuidado com as informações falsas, hein? Não vi nada disso, não Adalto, você seria ótimo no BBB A Lorena concorda comigo Disse Claudimeire Rossi Eu tenho medo de ser uma plantinha Eu não teria problema, gente Isso eu prometo pra vocês Eu me posicionaria Eu ia me posicionar No jogo da discórdia No domingo, na hora de ter que votar Eu ia falar Isso com certeza Eu não ia ter problema nesse sentido Eu ia falar as coisas Agora Uma coisa que Eu Eu Não sei se eu brigaria com as pessoas Entendeu? Eu acho que brigar Eu não brigo não A não ser que o negócio seja muito extremo Né? Não sou de gritar Não sou de brigar Essas coisas e tal É Mas Eu sou de me afastar Mas posicionamento eu teria Não sei se a galera ia gostar de mim Ou se talvez eu ia ser a nova Bruna É uma piscadinha o emoji dele Existe emoji de piscadinha? Existe Ali em cima tem Coitado Fiquei cheio de pena É fake, gente Não aconteceu nada com a filha do Arthur, não Tá? Pelo amor de Deus Não aconteceu nada Aconteceu lá na primeira semana Já deu tudo certo Já tá tudo Tudo bem Tá? Hoje Não tem nada Pelo menos eu não encontrei nenhuma notícia aí Tá certo? Meu povo Bora se inscrever Olha isso Seja você o inscrito Número 265 mil Vamos chegar agora em 265 mil Seja você o inscrito Faltam duas pessoas apenas Se inscreva Opa! 265 mil inscritos nesse canal maravilhoso Obrigado, meu povo Sensacional Vocês são demais, gente Obrigado Boa noite, Adalto Abraços de Portugal Maria Ferreira Abraço pra você, minha linda Adalto, você ia ser uma planta Porque você não é da briga Disse Raiza Bord Pois é Também acho Que isso Esse número só pode rodar pra cima Meu povo Bora se inscrever, todo mundo E deixar o like, hein Tem muita gente aí que não deixou o like Estamos com mil pessoas ao vivo E não temos mil likes Bora lá Laércio Corrêa Fui eu esse número Valeu, Laércio Obrigado, bem-vindo, hein Espero que você se torne um inscrito fiel Aqui no canal É verdade, Adalto Você iria longe no BBB Pois seria uma plantinha adorável Disse Laurecia Rocha Uma plantinha adorável? Geralmente o Brasil não costuma gostar das plantinhas Adalto, a Laís está passando do limite Toda hora xingando o Arthur A Jade persegue demais o Arthur Fica afastando as pessoas dele Adalto, a galera do TikTok está revoltada com a Jade Eu acho que a Jade sai Embora esfriou um pouco essa trama entre Arthur e Jade Estava mais quente, mais no início do programa e tal Nessas duas semanas consecutivas Que a Jade colocou ele no paredão Mas eu acho que agora deu uma certa esfriada Essa trama do Arthur e da Jade Mas eu ainda acho que se ela for pro paredão ela sai A não ser que ela for com a Laís Que aí não tem como tirar as duas Fim de Tr好不好 3 2 2 2 識 1 2 2 3 7 6 7